Vem cá, será que é possível ficar mais inteligente? Vamos debater sobre isso. Eu sou a Regina Toigo e quem me acompanha deve estar estranhando que não tenha Penélope Cruz nem o Mark Zuckerberg aqui atrás de mim. É que hoje eu estou em casa para falar de inteligência, resolvi gravar aqui e não no escritório. Então inteligência, gente, será que a pessoa desenvolve inteligência? A pessoa treina para ficar inteligente? Ou a pessoa nasce inteligente e acabou? Nasceu, nasceu burro, nasceu inteligente. Aliás, alguém aí se acha burro? Vamos conversar sobre o que é inteligência. Se a gente for estudar a origem da palavra inteligência, a gente vai descobrir que ela vem do latim e que ela é uma palavra composta por dois termos, o termo intus e o termo ledere. Intus significa entre e ledere, escolher. Então, etimiologicamente, a gente pode pensar que a palavra inteligente é uma referência àquele indivíduo que consegue fazer boas escolhas. E é que quando a gente pensa em inteligência, o que que logo vem à nossa mente? Aquela pessoa que tem uma boa capacidade cognitiva, ou seja, ela aprende alguma coisa rápida. Mas será que realmente isso é inteligência? Então essa é a definição da origem da palavra inteligência. Já a definição científica da palavra inteligência é a capacidade de resolver problemas ou fazer coisas importantes. Tem um cientista da Universidade de Harvard, chamado Howard Gardner, que desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, que é bem interessante conhecer também. As oito inteligências definidas por Gardner são inteligência linguística, que é a capacidade de comunicação. Inteligência lógico-matemática, que como o próprio nome diz, está ligada ao raciocínio lógico. A inteligência espacial, que é a habilidade de criar imagens mentalmente. A inteligência musical. Inteligência corporal e sinestésica, que é a capacidade de se expressar através do corpo e das expressões faciais. A inteligência interpessoal, que é aquela que dá habilidade social ao indivíduo. E a inteligência naturalista, que é aquela habilidade de perceber e entender os fenômenos da natureza. Segundo essa teoria, todos nós temos todos esses oito tipos de inteligência. Entretanto, em algumas pessoas, algumas habilidades são mais desenvolvidas, seja naturalmente ou porque tiveram oportunidade de desenvolver. Agora, se a gente quer se tornar realmente mais inteligente, não importa em qual das inteligências múltiplas de Gardner a gente quer interferir, a gente tem que pensar o seguinte. Inteligência é um conjunto de habilidades. Isso é fato. E o que é fato também, é que essas habilidades são decorrentes de reações químicas que acontecem no nosso corpo. Ou seja, se o ser humano fala, grita, sente medo, desenvolve habilidades, pensa, raciocina, estuda, ganha dinheiro, vende ou compra, isso se deve a reações químicas que acontecem dentro do cérebro. Se inteligência é um conjunto de habilidades, e se essas habilidades são desenvolvidas e são processadas de acordo com reações químicas que acontecem no meu organismo, se a gente melhorar a qualidade dessas reações químicas, a gente vai melhorar a qualidade das nossas habilidades. Mas como é que a gente faz isso? Para entender como é que se melhora a qualidade das reações químicas do nosso corpo, a gente tem que saber que reações são essas. E isso é bem complexo. Todas essas reações químicas são bem complexas. Mas uma coisa a gente tem que entender. Para o nosso cérebro funcionar, para ele processar, a gente precisa de estruturas físicas, que são os neurônios, ou seja, as nossas células, e a gente precisa de estruturas químicas, que são os conhecidos neurotransmissores e hormônios, que modernamente já se chama de neurorreguladores. A gente pode interferir na qualidade desses neurorreguladores através da composição química do nosso corpo. E a composição química do nosso corpo vem da onde? Daquilo que a gente come e daquilo que o nosso corpo metaboliza, ou seja, das estruturas físicas que existem no corpo, para a gente metabolizar o que a gente come e transformar em substâncias como hormônios e neurotransmissores. Então, meu amigo, para melhorar a inteligência, tem que prestar atenção nos nossos hormônios. E a gente pode interferir na fabricação dos nossos hormônios, modificando alguns hábitos simples na nossa vida, como alimentação, sono, ingestão de água e atividade física. Portanto, meus amigos, inteligência, assim como felicidade, é um evento químico que acontece dentro do seu cérebro. E hoje, a partir de hoje, eu vou inaugurar uma playlist aqui nesse canal e a gente vai conversar sobre como melhorar as condições químicas do seu cérebro para que esses eventos aconteçam de uma forma mais favorável com os seus objetivos e com a sua saúde. Então, tá afim de ficar mais inteligente? Vem comigo. Segue essa playlist que a gente vai falar sobre estratégias de melhoria na qualidade química do teu corpo, que com certeza vai ter um reflexo impressionante na qualidade das tuas decisões. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo.